Bom pessoal, vamos então responder uma questão aqui do Enem de 2016. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que ele queria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Essa última frase se refere a um conceito que Marx vai chamar de fetichismo da mercadoria. O que é isso? É aquela ideia que se tem no capitalismo de que as mercadorias são coisas independentes. Que você, quando vai comprar uma mercadoria, você não pensa Ah, isso aqui veio de uma determinada quantidade de trabalho, de um determinado trabalhador, de um determinado lugar, de uma determinada relação específica de trabalho. Não, mercadoria a partir do momento em que ela entra no mercado, ela torna-se como se fosse algo autônomo. E a gente, todas as pessoas, quando vão no mercado, não lembram ou não têm em mente todas as relações sociais que estão imbricadas naquela mercadoria. Então isso é o que Marx chama de fetismo da mercadoria. Agora, o produto do trabalho, aqui como está no texto, a própria mercadoria aparece como sendo uma força independente, algo que não tem nada a ver com o seu produtor. Então, tendo isso em mente, vamos responder aqui a questão. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é Alternativa A. Baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Bom, essa alternativa aqui não é correta. O trabalho especializado, primeiro, não é do que os textos falam. Os dois textos, principalmente o primeiro, fala de um trabalho que não é especializado, um trabalho que não exige um grau de educação, especialização muito alta. E, de qualquer maneira, o trabalho especializado tende a ser mais valorizado na fase industrial e na fase tecnológica, principalmente a nossa agora, do capitalismo. Então, a letra A é incorreta. B. O modo de produção capitalista é fundado no crescimento proporcional entre os números de trabalhadores no aumento da produção de bens e serviços. Não é. Porque se esse crescimento fosse proporcional, não ia existir desemprego. Então, a B é incorreta. C. Estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Isso aqui está bastante errada. Primeiro que a distribuição capitalista não é equânime. Equânime significa igual. Então, não é. É desigual. Você tem o que a gente falou, por exemplo, da mais-valia, que é a quantidade que o burguês, o industrial, o dono dos meios de produção, retira do trabalhador. Isso no pensamento de Marx, né? E o declínio do capitalismo industrial e tecnocrata não tem nada a ver com o contexto da questão. Letra D. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes da criação da economia solidária. Isso aqui é tentadora, né? Porque a gente tem um conceito... Opa, luta de classes. Espera aí. Isso aqui é um conceito marxista. Isso aqui tem a ver com o capitalismo. Isso aqui é o motor da história, né? Para Marx, a história das sociedades é a história das lutas de classe. Então, você teve, antes do capitalismo, a classe burguesa e a classe da nobreza lutando e criou o seu capitalismo. No capitalismo, agora, você tem o proletário, a classe proletária, e a classe burguesa também lutando, e Marx diz que dessa luta vai surgir o socialismo. Então, é um conceito familiar. Mas a gente tem que ver a segunda parte aqui da alternativa. Criação da economia solidária. A economia solidária, ela não está inserida no contexto capitalista. Ela é justamente uma alternativa, uma forma de ver a economia que não seja uma forma capitalista, que não tenha essas relações de dominação, de mais-valia, de acumulação, que a gente falou aqui a partir do pensamento marxista. Então, a gente fica com a alternativa E. A relação entre trabalho e modos de produção capitalista é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. E aí é a alternativa correta. Muito obrigado, pessoal, e continuem estudando. Obrigado.